Olá meus amigos, olá minhas amigas, e aí tudo bem com vocês? Vamos lá, hoje então, quinta-feira, hoje é dia daquele quadro de perguntas que vocês mandam para mim. Dessa vez eu peguei algumas perguntas lá do nosso canal do YouTube. Esse vídeo roda tanto no Facebook quanto no YouTube, então eu peguei algumas perguntas do YouTube que vocês fizeram. Vamos lá então algumas perguntinhas, perguntas muito boas, tá? Uma pessoa mandou para mim, me diz uma coisa sobre amarração. Eu sei que é errado, já vi vários casos, e no caso de fazer separação, por exemplo, tirando o marido de uma pessoa. E essa pessoa que está fazendo trabalho também não quer viver com ele. Também é errado fazer essa separação, no caso um trabalho para separar. Quem mandou para mim foi no Facebook, eu não vou contar o nome da pessoa, tá? Mas ela pegou e quis explicar o seguinte, sempre eu falei que amarração é alguma coisa muito errada de ser feito, né? Mas ela quis dizer que ela não queria fazer uma amarração, ela quer fazer uma separação. Separar a pessoa, acabar com o casamento de uma pessoa para não viver com a outra. Para mim, no meu entendimento, também é errado. Isso daí já entra como se fosse uma vingança, vamos botar assim, né? Uma vingança, a pessoa perder o marido para uma outra pessoa, então fala, Ah, você não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém. Então, vou separar também essas duas pessoas. Vamos lembrar, se você for fazer uma amarração, você está mudando o seu destino, está mudando o destino da pessoa e daquela outra que também está junto com a pessoa. Você, mulher, que está pegando e fazendo uma amarração, você está mudando o destino do homem e da mulher que está com esse homem. E você está mudando o destino de outras pessoas que poderiam vir através desse relacionamento. Então, um efeito dominó, né? Que você está fazendo, você está mexendo em muita coisa. E você sempre vai ver uma pessoa que está do seu lado, que a pessoa está obrigada, está através de magia. Então, é horrível, né? Agora, vamos lá. Você quer fazer um trabalho para pegar e fazer uma desunião de um outro casal. Mesmo que você não fique com essa pessoa, também é errado. Você está mudando o destino de uma pessoa, do rapaz e da outra mulher, ou do casal, lá o que for. Você está mudando. E até mesmo você está mudando nem para o seu benefício. É só pela maldade. Então, é errado sim. Quando vocês forem pedir alguma coisa no trabalho, numa reza, numa oração, peça sempre a bondade, tá? Aprendam uma coisa. O que se faz, o mal que se pede é o mal que retorna. Evite isso, tá? Segunda pergunta. Bom dia, sou dona de uma loja e não estou conseguindo vender nada. As lojas aos lados vendem bem. Mas a mim está parada. O que eu devo fazer? Me ajuda, por favor. Eu havia falado para essa pessoa, o nome dela é Edilene. Ela mandou, eu já até mandei mensagem para ela. Se você quiser saber como melhorar o seu estabelecimento comercial, como atrair clientes, dá uma olhada aqui, nesse card que está aparecendo aqui em cima, que foi um vídeo que eu ensinei algumas coisas para você poder fazer para melhorar o seu comércio, tá bom? Mas aí tem várias coisas que podem ser feitas. Primeiro, você tem que fazer uma análise do que está ocorrendo no seu comércio. Depois dessa análise com o oraculador, vamos passar às vezes um trabalho para o local, uma liberação de energias e depois a gente vai positivar. Tudo tem que verificar, pode ser diversas coisas, pode ser que o local não é bom energeticamente, tá? Então, tem aqui, como eu falei nesse vídeo que eu indiquei, tem algumas coisas básicas que você pode fazer para atrair mais pessoas para o seu comércio e até melhorar a sua venda, tá? Terceira pergunta, tenho alfazema e boldo, eu posso misturar? Pode, pode misturar sim, tá? Quem mandou essa pergunta foi o Rodrigo Lamari, também do YouTube. Hoje é só pergunta do pessoal do YouTube. O banho de boldo, como eu falei para você, é sempre tomado da cabeça aos pés e é um banho que, além de fazer uma limpeza espiritual, também ele positiva a sua cabeça, o seu ori. Ele também, ele melhora, ele coloca a sua cabeça mais no lugar, ele centraliza a sua cabeça. E o banho de alfazema também, ele tem uma positividade. Alfazema, ele vem sempre com uma carga positiva neste banho. Esse banho, não há necessidade de você tomar do pescoço para baixo. Pode tomar sim, da cabeça para baixo e misturar essas duas ervas. Misturando essas duas ervas, você vai ter o quê? Você vai ter uma cabeça mais localizada, mais centrada e você vai pegar e limpar essa energia negativa que pode estar ocorrendo na sua cabeça, no seu ori. Muito bom. Outra pergunta é a Carla Villani. Me fale sobre salvia branca, ótima erva também. Isso daí vai ser assunto para o outro vídeo, porque é muita. A salvia, ela tem propriedade de descarrego também. É uma erva também iniciática. Então, o vídeo vai ficar um pouquinho extenso. Então, eu vou fazer um vídeo somente falando como você pode utilizar a salvia branca. A quinta pergunta, banho energético tem dia específico e hora? É Rita Valéria. Bom, depende do banho. Banho energético que for passado, tem banhos que você tem que tomar em uma certa lua, tem banhos que você tem que tomar em um certo horário, depende do banho. Mas os banhos normais, aqueles que são bem básicos mesmo, eu sempre aconselho as pessoas a tomar este banho antes de dormir. Eu vou explicar o porquê de antes de dormir. Quando você toma esse banho, a energia está trabalhando para limpar a sua energia ou energizar você. E aí, o momento que você toma esse banho e vai para a rua, você já está sujando o corpo. O momento que você toma esse banho e vai ter uma discussão com a sua família ou com um amigo, você está mudando a sua energia novamente. Ou, se não, você vai tomar o banho, você vai ligar a televisão e vai ver um problema, uma notícia que está passando no jornal de um assassinato, alguma coisa que vai deixar você mal. Então, a energia não consegue trabalhar direito. Eu aconselho a você tomar sempre esses banhos, que são os básicos mesmo, antes de dormir. Porque aí você toma o seu banho normal, depois você toma o seu banho energético, coloca uma roupinha clara, vai deitar e dormir. Evitando sempre a utilização de bebida alcoólica, cigarro e relação sexual. Então, qual o esquema? Tomou o banho, botou uma roupa clara, deitou, dormiu. E aí, a propriedade tudinho das ervas vai começar a trabalhar no seu corpo, na sua energia. E o outro dia é vida que segue. Mas tem banhos que você tem que tomar na lua crescente, ou você tem que tomar no horário de logo de manhã, quando você acorda, por exemplo, tem um banho de girassol. O banho de girassol é muito bom para você tomar sempre no princípio do dia, né? De manhãzinha, depois você vai tomar o sol para captar aquela energia do girassol. Esse banho também é para abrir caminhos, né? Você tomando banho de girassol junto com a arueira e abre caminhos. São banhos para abrir caminhos, para dar uma positividade para você na parte de trabalho. Então, tem dia e hora para alguns banhos, sim. Próxima pergunta, deixa eu ver quanto já tem de gravação, para não ficar muito tempo o vídeo. Qual dia posso tomar o banho de boldo? Ótimo, também pergunta. Banho de boldo é um banho normal, tá? Você pode tomar qualquer dia, qualquer horário. Mas o interessante, se eu pudesse indicar, além de ser um banho que você vai tomar antes de dormir, também seria o dia sexta-feira. Por que sexta-feira? Sexta-feira é dia de Oxalá, é dia do branco. E o boldo é uma erva basicamente de Oxalá, entendeu? Tem outros santos também que pegam o boldo, mas principalmente Oxalá. O boldo é chamado também de tapete de Oxalá, por causa daquela camurça, aquele negocinho gostosinho em cima. Então, pode tomar qualquer dia, mas o ideal seria legal mesmo você tomar na sexta-feira. E qual a diferença entre banho de boldo e sal grosso? Desculpa, a pergunta anterior, qual dia eu posso tomar o banho de boldo, foi de Maria Valda, tá? Um beijo para você também, Maria. E aí, a sétima pergunta e última é a Munira Barreto, que perguntou qual a diferença do banho de boldo e sal grosso. Ou se posso tomar banho de sal grosso e depois boldo? Eu vou explicar como que é. O banho de sal grosso é como se fosse uma das coisas mais fortes que tem para eliminar toda a energia negativa do seu corpo, tá bom? Mas só que, além, ele elimina e deixa o seu corpo exposto. Lembrando que o banho de sal grosso não pode ser utilizado na cabeça, lembrando. Tudo que é para descarregar é corpo, não pode descarregar a cabeça. Se você pegar e lembrar de alguém que tomou qualquer tipo de banho da cabeça aos pés aí de descarrego, é porque algum zelador de santo passou esse banho especificamente para aquela pessoa. E aí é tirado de uma outra forma essa questão de banho, tá? É banho de fundamento, aí é banho de nação, é candomblé, aí tem que tomar mesmo na cabeça. Então, no momento que você toma o banho de sal grosso, você elimina tudo. Então, você está aberto, então você tem que tomar alguma coisa para energizar. Você pode tomar banho de boldo? Pode. Você toma aquele banho de sal grosso, cancela toda a energia, zera tudo, aí depois você toma um banho de boldo, que aí você está dando energia positiva. Mas eu acho que o banho de boldo não seria só ele. O ideal seria você tomar um pouquinho de banho, um banho de boldo com alecrim, ou seja, sempre colocando mais uma ou duas ervas a mais além do boldo, porque lembrando, o banho de sal grosso é muito forte, descarrega tudo, tá? Ele limpa tanto a energia positiva quanto a negativa, ele limpa tudo. Então, você tem que botar também uma boa energia positiva para voltar a sua vida, caminhar e a sua energia também ficar bem legal. Tá bom, pessoal? Essas daqui foram as perguntas dessa nossa quinta-feira. Lembrando que amanhã, sexta-feira, eu vou passar para vocês algumas histórias que eu tenho aí da minha vivência na Umbanda, no Candomblé, algumas histórias e bate-papos que eu já tive já com guias de Umbanda, histórias que eles contaram para mim já. Eu vou pegar e vou passar para vocês também algumas coisas, algumas passagens que aconteceram já no terreiro, na vida espiritual, tá? E não se esquecendo que também tem live, tá? Eu acho que amanhã ou sábado eu devo fazer uma live para vocês. Quem está vendo esse vídeo no Facebook, por favor, se inscreva no YouTube. Quem está vendo no YouTube, por favor, também entre lá na nossa fanpage no Facebook. Um grande beijo para todos, para todas. Até amanhã, se Deus quiser. Saúde e paz.